50 mil pagantes pra ver Corinthians e Flamengo, Júnior vai de guerra, o vovô garoto manda no canto do goleiro Ronaldo. Eita, bola venenosa que entra e sai sem bater na rede, Flamengo 1 a 0. O segundo do Bengão, Marquinhos recebe na entrada da área e manda a bomba no mesmo lugarzinho do primeiro Flamengo 2, Corinthians 0. A torcida do Flamengo vai à loucura do Corinthians também, como se não houvesse amanhã. Olha aí, a loucura aumenta no primeiro tempo ainda, Júnior toca, Zinho rola, Fabinho entra livre pra fuzilar Ronaldo, Simplesinho, Corinthians, Flamengo 3 a 0, parece até teatro de tão bem ensaiada a jogada. É ou não é? No segundo tempo, Ezequiel marca um belo gol na cara de Gilmar, Flamengo 3, Corinthians 1, o placar clássico para o jogo das duas maiores torcidas do país.